A novela que mexeu com o coração dos brasileiros está chegando ao fim. Não acredito nisto! A TV Brasil apostou. Foram cinco meses, 120 capítulos de pura emoção. Bem chupinhos. Windec quebrou padrões. Foi a primeira novela africana a ser exibida no Brasil. A telenovela está sendo uma ponte para as pessoas que querem saber mais sobre a cultura angolana. Apresentou a maneira de vestir e de falar de um povo. Abordou temas atuais e polêmicos. Tudo isso com muito humor. Essa aposta levou o público a debates e reflexões através dos veículos da empresa Brasil de Comunicação. Windec abalou. Agora é que vão ser elas. Choque direto! Windec, a novela que entrou para a história da TV brasileira.